Sobre isso é importante a gente destacar algumas questões. Primeiro, com relação à não nomeação do presidente efetivo, aqui é importante a gente lembrar que o que aconteceu dentro do conselho de administração da Celesc. Houve um forte movimento por parte principalmente do acionista minoritário Lírio Parisotto, visando tumultuar toda essa situação para prolongar o mandato do ex-presidente Cleice Poleto Martins na companhia. Qual o objetivo dele com tudo isso? Realmente tumultuar. Já havia a disposição do governo de indicar um nome interino e hoje a Celesc tem um presidente sim. O Vitor, que ocupa a cadeira de presidente, é um funcionário de carreira, um diretor eleito pelos trabalhadores, que tem o seu posicionamento no sentido da manutenção da Celesc pública. Então, quanto à situação de hoje, nós temos um presidente. É na condição de interino ou não, mas está tocando as demandas que ficaram paralisadas desde a eleição de outubro, quando o ex-presidente simplesmente sumiu da empresa, depois do resultado das eleições ser divulgado. Então, a movimentação no sentido de tentar pressionar o governo do Estado a encaminhar, a começar a discussão sobre o processo de privatização vem desse acionista minoritário e não é de hoje. O Lírio Parisotto é um conhecido antigo dos trabalhadores da Celesc, já tentou por diversas vezes encaminhar esse processo de privatização. Inclusive, em 2009, o processo só não avançou porque os trabalhadores organizados com os sindicatos, com o seu representante dentro do Conselho de Administração invadiram uma sala, uma reunião do Conselho e barraram o processo. E, novamente, aproveitando a situação de mudança de governo, o que a gente está enxergando é esse movimento, essa especulação que parte desse acionista que tem interesse meramente de valorizar as ações, que ele comprou um valor muito baixo, para depois ter o lucro com isso. Então, é o que nós enxergamos, o que nós esperamos é que o governador eleito, ele indique para ocupar a presidência, alguém que esteja alinhado com o compromisso que ele mesmo assumiu em duas oportunidades de manter a Celesc como empresa pública. Manter o caráter público, mantendo assim o papel social que a Celesc tem importantíssimo dentro do Estado de Santa Catarina, mantendo a condição da Celesc como empresa propulsora do desenvolvimento do Estado. Então, é isso que os trabalhadores esperam. E, com relação à ocupação hoje da cadeira de presidente pelo Vitor, isso nos deixa, de certa forma, tranquilos enquanto ele estiver lá, porque é alguém que está alinhado com o objetivo de todos os 4 mil trabalhadores, que é a manutenção da Celesc pública. Essa é a nossa bandeira número um, manter a Celesc pública, manter o caráter social, manter ela como principal empresa propulsora do desenvolvimento, porque, afinal de contas, se nós não tivermos um serviço de distribuição de energia que comporte o crescimento do Estado, a gente não vai atingir esses objetivos. Então, o que nós esperamos? É que, assim que for definido o presidente, que ele tenha esses objetivos. E volto a frisar, e que ele cumpra o compromisso que o governador, hoje, Jorginho Mello, assumiu com os 4 mil trabalhadores em duas oportunidades. Ela esteve no 11º Congresso dos Empregados, e também, depois, assinou uma carta de compromisso reafirmando que a Celesc permaneceria pública na sua gestão. Então, este é o sentimento dos trabalhadores e trabalhadoras da Celesc hoje. Com relação especificamente à imprensa, infelizmente, essa foi a primeira oportunidade que nós tivemos para esclarecer essas questões. Afinal, a gente está numa discussão em uma condição desigual. Afinal, Lírio Parisotto foi, até pouco tempo, o acionista majoritário do grupo NSC. Então, tem um poder de inserção na mídia que os sindicatos não conseguem. Apesar de que os sindicatos que compõem intercells, os eletricitários aqui de Santa Catarina, nós temos um veículo de comunicação, um jornal de trabalhadores, que é publicado semanalmente há mais de 30 anos. E o que a gente pode esperar de tudo isso é que o governador, assim como ele fez outras promessas de campanha, ele cumpra essa e todas as outras. É um documento que nos trouxe pelo menos firmou um compromisso, por mais que não tenha tanta validade, mas sim, cabe a nós acreditar na palavra do governador e caso ele descumpra aí, a categoria vai, sem sombra de dúvidas, lutar com todas as armas disponíveis para manter essa empresa, que é um patrimônio de todos os catarinenses. Vai além dos 4 mil trabalhadores. A Celeste é o maior patrimônio do Estado. É uma empresa com quase 70 anos de história. Então, essa discussão, ela não é assim tão simplória de se fazer. Nós temos na Constituição do Estado um dispositivo que prevê que qualquer mudança no controle acionário da empresa, ela precisa passar por uma consulta popular. Então, quem deve decidir o futuro da Celeste como empresa pública são os verdadeiros donos, que é a sociedade catarinense, que é a população do Estado. Então, é isso que nós esperamos. O que a gente espera, que a gente não precise ir para o enfrentamento, que o governador mantenha a sua palavra, mantenha o caráter público da Celeste. Mas, se for necessária a categoria, certamente não se omitirá de defender aquilo que, repito, para nós, é a nossa principal bandeira de luta. Celeste pública. O Vitor, ele é um trabalhador da casa, competente, cumpre todos os requisitos, e sim, existe a possibilidade de permanência dele. Agora, é uma questão que imagina-se que vai ser discutida no âmbito da articulação do governo, como consultor de governo. Afinal, a Celeste, como eu já falei, tem um papel fundamental para o desenvolvimento de Santa Catarina, e a Celeste vem apresentando, se apresentando, como empresa que dá resultados. Uma empresa que tem sido referência no país, e até na América Latina, como uma das melhores distribuidoras. Então, nós acreditamos que o objetivo do governo não seja se desfazer desse patrimônio tão valioso. E, se for a escolha do governador de manter o atual presidente, Vitor, que é funcionário de carreira, e que tem esse compromisso com a manutenção da Celeste Pública, obviamente, será dada continuidade nesse projeto de Celeste Pública desenvolvedora do Estado.